A produção de hortaliças em Ribeirão Preto, na região nordeste do estado de São Paulo, começa a ser prejudicada por condições climáticas. Mas os agricultores encontraram saídas para garantir a produção e até mesmo atender aos consumidores de uma forma, digamos, personalizada. Os pequenos produtores de verduras de Ribeirão Preto, São Paulo, estão sofrendo com as altas temperaturas, chuvas muito fortes e sol intenso. Nesta propriedade de um hectare, o sol forte está cozinhando as hortaliças de Sérgio Pavão. O produtor afirma que se irriga, a evaporação da água prejudica a planta. Se deixa de irrigar, o alface morre por inanição. A gente vem tentando, tipo uma regação, né? Mais de manhã à tarde, para ver se controla um pouco mais. Enquanto a produção entre março e agosto fica em torno de 30 a 40 grades de alface com 24 unidades, de setembro a março, época de clima mais quente e chuvoso, a produção não passa de 25 grades da verdura. Para não perder com o clima, o produtor afirma que a construção de uma estufa seria essencial. Porém, ele não tem recursos para bancar o investimento. Tentando colocar, né, que for de parcela, assim, colocar um sombrite, para ver se dá uma melhorada. Mesmo assim, vai ficar mais caro para o produtor. Na propriedade de Petrolessa, a estufa de 7 mil metros quadrados garante uma produção de 4 mil bandejas por mês, de inúmeras variedades de hortaliças. Aqui ele comercializa mudas e também a verdura já pronta para o consumo. Mas o produtor está apostando na internet para garantir novos clientes. Ele criou um sistema de atendimento chamado de Horta em Casa. Vende três tipos de cestas de verduras e legumes para atender quem não tem tempo de ir ao mercado, mas gosta de hortaliças mais frescas. Para o produtor pequeno e de hortaliças ou frutas de pequenos palmares, esse é o caminho. Começar a se trabalhar o campo diretamente com o pessoal da zona urbana. Diante das variações climáticas, aqui em Ribeirão Preto, São Paulo, os produtores de hortaliças têm improvisado e criado túneis como esse com uma tela aluminizada, que ajuda a refletir os raios solares e diminuir o impacto sobre as hortaliças. E essa reflexão faz com que o ambiente abaixo da tela, onde você tem as plantas, os canteiros ou a estufa, ele se torna mais ameno a temperatura. Então, uma temperatura mais agradável para as plantas e melhor para a produção. Nós acordamos bem cedo, às 13h30 da manhã, para acompanhar o produtor no SEASA de Ribeirão Preto. Costuma chegar aqui 3 horas da manhã. Ah, é meio puxado, viu? Agora umas 2, 3 horas daqui a gente não para, né? Entendeu os freguês, tudo. Dessa vez, Sérgio estava mais feliz. O preço da caixa das hortaliças deu uma recuperada devido à falta de produto no mercado. Só uns 8 dias de chuva já deu uma melhorada, né? Já vai refrescando um pouco mais, já vai melhorando um pouco. Aproveitamos a visita ao estande do produtor e fomos visitar a central de abastecimento, que atende 100 cidades na região de Ribeirão Preto. Este é o maior centro da rede CEA GESP do interior do estado de São Paulo. Para se ter uma ideia, o volume de hortifruti-grangeiros comercializado aqui é de aproximadamente 258 mil toneladas por ano. 18 mil só de verduras. O maior interposto do interior é aqui em Ribeirão Preto. Ele atende boa parte da população do estado e também do estado de Minas, compreendendo cerca de 100 municípios. O CEAZA de Ribeirão Preto emprega direta e indiretamente milhares de pessoas, como o Rosário, que trabalha há mais de 10 anos com a atividade. Maria deixou o Nordeste para embalar legumes aqui. Trabalhou duro em uma usina em Alagoas e agora está feliz com a atividade que exerce. Trabalho na sombra, né? Não é muito correria, devagar, assim, mais devagar um pouco. Lá não, lá eu trabalhava bastante. Maria trabalha para Andressa Faleiros, que achou um nicho de mercado nos legumes embalados. A psicóloga que virou comerciante apostou em facilitar a vida da dona de casa. Nós pensamos naquelas pessoas que, às vezes, não tem tempo de ficar no supermercado escolhendo, ou aquelas pessoas que preferem já chegar em casa com tudo selecionado, já pega da bandeja, lava e já faz. Então a gente pensou bem nessa praticidade para as pessoas terem. Mas Catarina, comerciante no SEAS há 12 anos, faz um aleta. Os agricultores sem incentivo no campo estão deixando de produzir hortaliças, partindo para outras atividades. E alguns produtos, como a beterraba, por exemplo, já não são encontrados com tanta facilidade. Muitos produtores já não vão mais produzir o que a gente mesmo, o que eu vendo aqui. Estão plantando café no lugar de cenoura, plantando beterraba mesmo. A gente está com uma dificuldade tremenda de ter no mercado hoje. Compensa ele pegar, passar a grade e hoje ceder a terra para a cana de açúcar. Mas nem tudo está perdido, pois ainda há no mundo produtores como Sérgio e Pedro, que levam a agricultura como vocação. O esforço deles, como o de milhares de agricultores, é que garante a comida na sua mesa. Então, parabéns, gente, por essa atividade tão importante para todos nós.